3, 2, 1... Olá galera, eu tô com o vlog, beleza pessoal? Sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo E hoje... Vamo tá falando o que é sobre os torsados Que finalmente voltaram pro Brasil, galera É isso mesmo E o que que vai rolar É que a gente vai tá debatendo sobre o comitê-se dessas São 3 ou 4 semanas que voltou a passar? É aí, mãe? Mas 3, 4 semanas são mais ou menos, né? Eu não sei o que é isso aí Mas galera, então vamo tá simplesmente debatendo o que tem Acontecido, que tenha copiado Do nosso Instagram, tem visto que a gente tem soltado Alguns stories no domingo, enquanto passa, beleza? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like Pra ajudar a gente, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito E ative o sininho de notificações Pra você não perder nada de chegar aqui Beleza? É nóis E vamo começar Galera, então vamo começar Esse vídeo Pessoal, o que que a gente vai falar? Não, já falei essa parte, né? Galera, vamo começar então, né? Pessoal, o... Na primeira semana que estreou A série Stokussatsu Um pouco antes Eu tinha feito um vídeo Tinha soltado um vídeo aqui Falando sobre como Seria a volta Stokussatsu Sobre... Basicamente, né? Sobre... Se iria voltar ou não Aí de repente BUM! Voltou! Agora, todo domingo A gente tem das 10h30 da manhã Se eu não me engano Até mais ou menos Meio dia, uma hora Temos já Dois episódios de Changeman Seguidos por dois episódios De Giraia E logo depois Dois episódios De Jasper, galera Todo domingo Na Band Galera, o que que a gente tem Pra falar hoje, galera? Na primeira semana Pode Esse explodiu Foi nas alturas Muita gente viu É, parece que Galera, explodiu O Twitter Explodiu de Gente falando disso Foi muito bom Foi um feedback positivo Que Incentivou a Band A seguir com esse projeto, galera E então Na segunda semana Foi a mesma coisa Parece que Continuou em alta Aí Galera Mais ou menos Nessa terceira semana De transmissão Parece que a audiência Chegou a cair um pouco Agora, porque A gente não sabe, galera Mas o que a gente sabe Até agora Que com Essa explosão Que deu nas duas primeiras semanas É que a gente chegou até A ser especulado Sobre a possível volta Do Black Kamen Rider Na TV brasileira Com direito Ao episódio 51 do Blatt Se você não viu Esse vídeo Que eu soltei aqui no canal Cardzinho aí em cima Assiste Quando acabar esse vídeo Corre lá pra assistir Uma informação muito boa Beleza, galera? Então Vamos voltar aqui, galera O que a gente tem pra dizer Aqui pra vocês A audiência Parece que Infelizmente Caiu Mais ou menos Da terceira ou segunda semana Pra cá Que a gente sabe Da primeira semana Explodiu Todo mundo assistiu Eu, inclusive Acompanhei a estreia Aqui em casa Eu fiz uns stories No nosso Instagram E depois Saí divulgando Saí divulgando Galera Até na segunda semana A audiência continuou Alta Mas Parece que Não sei se chegou a diminuir Mas continuou Continuou alta Agora lá pra terceira semana Galera O que aconteceu? Na terceira semana Caiu a audiência Que parece que Não deu muito certo O que aconteceu lá Galera Parece que Não Não é que deu certo Não deu certo Deu certo Tá A gente tá amando Todos os dados de volta Mas o problema Mas o problema é que Parece que a audiência Tá caindo Porque domingo de manhã Vamos dizer que nós Assistimos muitas coisas Eu, por exemplo Eu assisto Todo mundo deu o Cristo De manhã Num domingo de manhã Porque eu assisto Da igreja Eu assisto Todo mundo deu o Cristo Tem gente que assiste Chaves No SBT No SBT DPP O lugar que passa Domingo de manhã Chaves E tem gente Que assiste O mundo animado Que é onde Passa os topo sábios Então galera Essa disputa Pode tá Tirando um pouco Da audiência Da band Porque tem gente Que prefere Tipo Tem gente que prefere Tipo Não deu o Cristo Tem gente que prefere Assistir Chaves Então Fica meio Vamos dizer que Fica meio difícil Da pessoa escolher Porque agora tem muita coisa Tem várias opções Pra você assistir No domingo Eu Tô optando Bastante Por assistir Os tocos sábios Beleza galera Então Até o momento A audiência A única explicação Que a gente tem Pra audiência ter caído É essa Porque Pô galera Quem não gosta De assistir Chaves No domingo Não todo mundo Deu crise Eu particularmente Assisto É basicamente Uma dessas razões É uma das razões Por a audiência Tá caindo galera Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar um feedback positivo Deu 10h30 da manhã No domingo Partiu o band Agora assistiu Os tocos sábios Galera Vamos fazer a audiência Subir Beleza galera Bom Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Deixa muito like Nesse vídeo Se inscreve no canal Caso você não se inscreve E ative o sininho De notificações Pra você não perder nada Que chegar aqui galera E segue a gente No nosso Instagram Arroba TocoVlog Lá tá chegando Muita coisa legal Lá eu tô avisando Quando tem vídeo O dia certo Na semana Que pode sair Quando vamos começar A gravar Beleza galera Bom Esse foi o vídeo E Falou Tchau Tchau Tchau